Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Ó homens de pouca fé, que caminham apreensivos diante dos obstáculos da vida e por estarem sempre tão atribulados, esquece-se de que Jesus continua sendo o eterno comandante que lhe guia nessa longa travessia. Não teme a tempestade, segue firme sem permitir que o medo corrompa a sua determinação. Seu espírito é como um barco em alto mar que precisa chegar a novo horizonte, mas que também enfrentará as tormentas do caminho. Segura firme nos lemes da coragem e da fé e não turbe o vosso coração. Jesus está a dissipar a escuridão com a sua infinita luz. Assim, quando sua embarcação íntima parecer rudemente atacada pelas terríveis ondas do sofrimento, não se abate, busca reforço na prece. Veste o salva-vidas da fé, acende a lanterna da perseverança e segue adiante. Jesus é o comandante dessa viagem e ele já está diante de você, dando-lhe as mãos e impedindo que mergulhe nas profundezas do desespero. Tende fé e transforma a sua fé em coragem. Segue confiante e no amanhã sua embarcação irá aportar em um novo e esplêndido porto. É a vida se renovando e lhe mostrando que valeu a pena perseverar, manter-se em combate, vestir-se de esperança e guardar a fé. E Jesus lhe recebe de braços abertos. Segue a confiar nele. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado, Senhor.